Caímos, caímos, Instagram não deixou, aqui foi o famoso quem sabe faz ao vivo e vamos conectar de novo, calma aí, vou esperar só a Bruna entrar aqui, vamos conectar de novo e terminar esse papo que tava super bacana sobre influência, vamos lá. Segura aí gente. Vamos lá Bruninha, chegou. Voltamos, saiu, o tio Zuckerberg não aguentou o tranco aqui do nosso bate-papo, mandou a gente embora. Não, e foi muito doido, porque do nada eu tava falando e eu vi que eu tava me assistindo e não é, não, muito doido. Me senti assim a verdade. Eu não sei o que aconteceu. Ah, não tem problema, você falou que o mercado não está saturado, que você acha que ainda pode estar no momento de confusão, mas que ainda tem espaço pra todo mundo aí. Deixa eu só fixar de novo aqui o tema influência, pra quem tá chegando agora, a gente tá falando sobre influência, sobre... Exatamente, vou até fixar aqui pra não ter dúvida, fixar comentário. Esse é o nosso bate-papo, blogueiragem aqui. Bom, vamos continuar no bate-papo, eu acho que eu perdi o resto, talvez, não sei, eu ia depois salvar pra ficar 24 horas, não sei o que aconteceu. Vamos ver, se foi, foi, não foi, não foi. É muito triste. Mas, me diz, você já disse que trabalha com isso, você disse já que nesse ano o seu sustento foi basicamente o seu trabalho vindo da internet, certo? Você tenta se desconectar? Você tenta controlar isso? Tipo, olha, agora eu preciso realmente me desconectar e não fazer nada? Ou não? Como é que é essa relação pra você? Trabalho, conexão e desconexão? Olha, hoje uma das coisas que eu acho que mais, é, o mais tenso é, o que você tá fazendo agora, Bruna? Tipo, acordar e ver que eu tô, tipo, há, sei lá, 10, 15 minutos, só rolando pesquisar no Instagram vendo vídeo das pessoas cortando massinha. Então, assim, eu paro pra tentar me policiar muito, porque é viciante. Sério, o quanto eu gosto de deitar na cama e ficar vendo vídeo de pessoas fazendo unha aí, tirando cravo, construindo casas de barro no Facebook. Não está escrito. É aquele meme, né? Tipo, eu tô com sono, daí tá, é 3 da manhã. É 3 da manhã, é! É, eu sou essa pessoa total e eu sou muito uma adolescente vivendo a internet, sabe? Eu sinto muito isso. Então, eu tento me policiar muito, ainda mais que eu sei que parte do meu dia eu já vou ter que me dedicar àquilo. Então, eu fico... E é um vício, né? É difícil não ficar ali. Pelo menos pra mim é um vício. Eu adoro ficar, tipo, no celular. Só que isso, às vezes, causa tédio. Não é a melhor opção sempre ficar ali no celular, né? Todos sabemos isso. Sim. Então, eu tento me policiar muito, ainda mais eu que sou ansiosa, tenho problemas de sono. Eu penso muito nisso e cada dia estou tentando ser mais policiada do meu celular. Principalmente porque a única coisa que eu faço de diversão nele é os meus conteúdos e ficar vendo vídeo. Idiotas. Os vídeos idiotas. Não é que eu tô vendo um filme... Que não agrega, né? Tô vendo pessoas se espremendo cravo, entendeu? Há horas e horas e horas. E fora isso, eu odeio o celular. Tipo assim, eu sou uma pessoa que zero mantém contato, por exemplo. Eu não sei conversar no WhatsApp, eu não sei mexer no Facebook direito. Eu, se eu viajo, a primeira coisa é que eu deixo de lado o celular. Porque pra mim é muito fácil desconectar nesse ponto se eu tenho outras coisas me chamando atenção. Então, ai, Natal, nem lembro que o celular existe. Viajar, nem lembro que o celular existe. Tô numa festa, não lembro que o celular existe. Isso foi um desafio pra mim como conhecedora também, porque eu tinha que mostrar a minha vida. As pessoas queriam ver, né? Querem. Você tinha que lembrar, né? É, e eu sumo muito. O meu problema é não ter nada que me interesse mais do que o celular. Então, estar buscando sempre ter um livro que me interessa mais do que o celular. Ou ouvir uma música que me interessa mais do que ficar no celular. Qualquer coisa. Sei pra caminhar, etc. Legal. E você acha que desde que você começou a trabalhar com influência, Bru, o seu olhar foi treinado pra isso? No seguinte sentido. Hoje você já entende o que o seu público gosta e você consegue ter esses estalos, assim, no meio do dia de, putz, isso aqui é uma coisa que o pessoal vai gostar de ver e você tá com o olhar treinado, né? Com o cérebro treinado pra conseguir captar isso? Ou não? Você acha que você pensa e vive da mesma forma e por, não por só sorte, mas por essa conexão que você tenha, o público realmente gosta exatamente a mesma coisa que você? Então, eu acho que cada vez mais a gente conhece nichos e etc, né? Na influência. E junto com isso, eu acho também que cada vez que eu tenho mais vontade de produzir, eu tenho mais vontade de produzir diferentes vertentes minhas. Então, eu não gosto de trabalhar com coisas que não me interessam. Porque se não me interessa, eu não faço. Eu não faço mesmo. Se não me interessa, eu sou o tipo de pessoa que fica no sofá. Não importa quem esteja me pedindo. Se não me interessa, eu ignoro, sabe? Eu tenho essa coisa egoísta e que, óbvio, tem que ser cuidada, né? Enfim. Eu não consigo fazer se eu não me identifico. E eu trouxe isso pra como eu quero trabalhar, por exemplo. Eu não trabalho com marcas hoje que eu não gosto. Então, eu passei anos usando o celular da ASUS, porque fazia total sentido pra mim. E porque eu sempre gostei muito. E aí, chegou o momento de eu precisar ter um stories perfeito ali, que infelizmente o Android ainda não tinha, etc. Fui e passei pra um iPhone. E eu não tive a menor crise com isso. As pessoas não tiveram a menor crise. Então, é bastante lidar com as coisas assim. E aí, eu acabo... Acho que o que eu fui treinada é de conseguir enxergar onde que eu posso conciliar os meus desejos com os desejos de quem está me assistindo, de quem está comigo. Então, a galera gosta muito de maquiagem. E aí, eu falei, tá, mas como que eu vou fazer vídeo de maquiagem? E aí, eu comecei a pensar. E aí, eu pensei em fazer um vídeo falando... Tirando a minha maquiagem primeiro. Pra falar sobre a minha segurança em relação ao meu rosto. E aí, eu juntei o útil ao agradável. Aí, agora eu vou começar a fazer vídeo de maquiagem, porque eu descobri que eu amo buscar referência e passar isso pra mim. Então, eu vou buscando o que as pessoas querem, tentando entender. Vejo todos os lados. Se algum dos lados me interessa, eu abraço pra trabalhar. Se não, a pessoa vai poder seguir e achar esse foco em outro lugar. E eu acho que é treinado mais ou menos assim. É treinado muito mais no sentido do que você se conecta, do que necessariamente do que o povo gosta de ver. Sim, é. E você consegue enxergar, eu acho, que é mais fácil o que as pessoas querem. Você tem um radar mais fácil, sabe? Sim. Muito bom, muito bom. Bom, apesar de nessa live que a gente só ter 8 minutos, que é rodado, mas como a gente já falou muito na outra, a gente já vai pro pedaço final dessa live, desse bate-papo. Eu vou tentar ver se eu consigo ainda recuperar outra live. Se eu conseguir, eu vou deixar ela por 24 horas lá no meu perfil, de qualquer jeito. Mas eu queria terminar... Bom, primeiro eu queria te agradecer de novo por esse bate-papo. Foi muito gostoso, foi muito bom ver, ouvir a sua visão, uma visão diferente, uma visão de quem cresceu na internet, de quem cresceu, que eu digo, é realmente idade, assim. Se for ficando mais velho, já tá na internet. Eu não, né? É, é. A internet já tava um pouquinho mais velha. Não sou tão velha assim, mas demorei um pouquinho pra internet chegar na minha vida. Então, achei isso muito legal. Acho que você tem uma visão muito bonita, no sentido de entender a responsabilidade que você tem ali e de tratar temas que realmente podem ajudar, podem ajudar as pessoas, podem inspirar as pessoas e não só querer mostrar a perfeição que... Cara, não é... A vida não é assim, todo mundo sabe, né? E aí eu queria terminar... Com o convite, sério. Contei pra todo mundo em casa. Oi? Oi? Tô te ouvindo, pode falar. Contei pra todo mundo aqui em casa, dei berros ontem, minha mãe tava indo pro sul. Falei, mãe, eu vou fazer live com o Yuri amanhã. E aí meu pai já ouviu, e aí meu namorado já ouviu, porque meu namorado assiste os seus vídeos. Ah, é? Que bom. E aí a minha mãe falando, meu Deus, manda beijo. Então, tava todo mundo muito feliz, sério. A gente gostou muito de você aqui. Ah, que bom. A recíproca é verdadeira, Bru. Foi muito bom ver você crescer, não só de idade, mas como ser humano aí também, e ver o bem que você tá fazendo pras pessoas. E obviamente você sabe que você pode contar comigo aí, sempre que precisar. Ah, eu também. Tem uma pequena distância física, mas as redes sociais estão aí pra ajudar a gente nisso. Combinamos e já estamos aqui matando a saudade. Exatamente. Eu queria que você me respondesse as três últimas coisas. Eu vou soltar as três perguntas na batida, e aí você responde. Eu te ajudo a lembrar, se precisar. Se vocês perderem, não tem problema nenhum. Beleza. Mas é o seguinte. A gente falou muito sobre verdade, a gente falou muito sobre saúde mental, sobre o quão as redes realmente estão aí pra inspirar, pra fazer a vida das pessoas melhores. Eu queria saber o que você acha que, número um, as marcas, e número dois, os influenciadores, podem fazer pra tornar o mundo um lugar mais incrível, o mundo um lugar mais legal. E eu tô falando isso de uma maneira prática, tá? Não de uma maneira romântica de, ah, não, vamos salvar o mundo, a paz mundial. Não é isso. Apesar de ser isso que a gente também deseja sempre. Mas quais são as pequenas atitudes ou ações que você acha que as marcas e os influenciadores podem tomar pra colaborar com a evolução do mundo, das pessoas, tá? Então essas são duas perguntas. E a terceira, que não é uma pergunta, é, eu queria que você indicasse alguma coisa que você acha que pode agregar também na vida das pessoas. Pode ser uma série, pode ser um livro, pode ser uma atividade física, pode ser um outro criador. Você que manda nisso, não tem problema nenhum. É a sua opção. E aí, eu queria que você encerrasse com essas três. Beleza. Ah, bom, primeiro que eu acho que a... Os influenciadores e as marcas têm uma coisa que eu acho muito legal agora. Posso dar mais de uma resposta, tá? Pode dar, pode dar, é só enunciado, só que é único. Que é você ter a possibilidade de criar algo do zero. Tipo assim, cara, eu quero muito viajar pra Rússia. Vamos fazer esse projeto ser incrível pra todo mundo. Você tem uma oportunidade ali de trabalho muito legal. Acho que isso muito pelo nosso lado, pro mundo. Porque, querendo ou não, a gente faz parte do mundo e nós somos pessoas... Como as pessoas que nos assistem, etc. Uh, tinha dado o sinal aqui da minha bateria. Uh, foi. Como pessoas que nos assistem, etc. A gente faz parte do mundo. E ter a possibilidade de criar projetos e saber que tem outras pessoas aí pelo mundo que estão fazendo isso e que estão podendo usar a sua criatividade e usar o seu talento de audiovisual ou o seu talento de roteiro ou porque você é muito engraçado e fala muito bem. Eu acho que isso dá um espaço pras pessoas que não se encaixam em outros lugares. Eu nunca me enxerguei fazendo coisas que eram impostas pra mim. Tipo, eu não queria fazer vestibular. Eu não entendia o que eu ia ganhar com o vestibular sendo que eu queria outras coisas, sabe? Eu queria trabalhar de um jeito diferente. Então, eu acho isso uma coisa muito legal porque abre uma vertente a mais de possibilidade na vida das pessoas e que tiram minimamente. Tá? A gente, né, tá comparando vestibular, etc. E tem muitas questões, mas tira minimamente um peso de você precisar seguir uma regra na sua vida. Só que se a gente seguir uma regra, vai ser sempre tudo igual. Tipo, a felicidade está no caminho, sabe? Então, o que você realmente quer fazer? Qual o teu desejo? Tipo, se o seu desejo é ser médico, beleza. Entra nisso de cabeça. Se o seu desejo é filmar o mundo afora, existe um espaço agora pra isso. E que você pode ganhar dinheiro com isso. Porque antes, se você queria viajar o mundo filmando, você ia fazer o quê? Com que equipamento você ia fazer isso? Com que dinheiro? Hoje você tem uma possibilidade, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa que muda muito. A influência está no mundo inteiro e cada vez mais a internet tem uma importância maior. Então, no mundo inteiro, você trabalha com influenciadores e você está dando... Está abrindo uma coisa nova. Tipo, que talvez agora ainda seja muito novo, e pouca gente participe, etc. Mas é algo novo. E é tão aliviante você ter mais uma vertente de coisas pra fazer, sendo ainda mais nessa coisa de criatividade, etc. Eu acho muito importante. Eu acho muito... Muito... Muito válido pensar nisso. Legal. E acho importante sair desse meio de ser uma coisa só, sabe? Eu sou muito uma dessa pessoa. E aí, as duas... Qual que é? É como marcas e influenciadores podem fazer o mundo melhor e uma indicação. E uma indicação. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de marcas e influenciador. Acho também que eu, por exemplo, eu quero fazer muitos projetos sociais e acho que isso é um jeito um pouco mais fácil de conseguir. Por exemplo, eu posso trocar public posts, por patrocínios a outras coisas. Não preciso ficar com dinheiro. Então, eu quero... É que eu não fiz isso ainda, mas eu penso muito em tentar fazer projetos sociais usando influência e marcas. Legal. Uma coisa aí... É uma forma prática... É uma forma prática de melhorar o mundo. É. Não, mas eu acho que é prática. Acho que é prático. Romântico, acho que seria algo muito mais abrangente e intangível. Isso você pode fazer a qualquer momento. É uma questão de estruturar, né? Tem o trabalho por trás, mas é intangível e acho super válido. Eu acho super legal. E eu apoio você fazer. Eu tô com você, né? Se você for fazer, me avisa. Uh, passou! E agora a minha indicação é fazer algo que você julga, eu acho. Então, eu tava conversando com o meu namorado e ele tava falando que precisava emagrecer e que a saúde dele tá ruim, que ele precisa fazer esporte, etc. Mas que ele odeia academia. E eu fico assim, então por que você vai pra academia? Tipo, por que você não faz um circo? E aí ele me olhou assim, ó. E eu falei, eu tô falando sério, você não sabe se você gosta ou não. Então, ter sempre a racionalidade de parar pra pensar que talvez você esteja julgando ou que você simplesmente não conheça. Porque é muito gostoso descobrir coisa nova e eu acho que é assim que a gente muda o mundo e muda o nosso próprio mundo. Então, esse é o meu conselho. Muito bom, muito bom. Belo conselho. Pra vida. Tem uma frase que eu lembro que eu vi também há muito tempo, era um post, sei lá, um Pinterest, alguma coisa assim que falava quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez. Então, tá aí o conselho da Bru. Façam algo pela primeira vez, sem julgamentos aí. Sim, tem que experimentar isso quando você traz pra pensamentos e etc. Facilita muito a vida, porque cada vez mais você trabalha entender coisas diferentes e visões diferentes da sua. E acho isso muito importante. Então, se você fizer um esporte hoje diferente do esporte que você sempre fez, acho que vai ser uma coisa boa, sabe? Muito bom, Lu. Bru, muito obrigado de novo. Foi incrível. Esse trechinho aqui de quase 20 minutos vai ficar online aqui por 24 horas. Então, quem tá aqui e quiser ainda repassar isso pra alguém, pede pra ir lá ver, porque vai estar online. E é isso, foi incrível. Conte comigo. A gente vai falando e se vê por aí, por esse mundo. Fechou, fechou. Muito obrigada, meu filho. Tá bom? Fico muito feliz, sério. Fico muito feliz de a gente ter esse papo. A gente matar um pouquinho das saudades. Sim. E agradeço muito que você está fazendo tudo isso, acompanhando todos os seus IGTVs. Sério, eu acho muito legal tudo o que você precisar também, do que eu puder ajudar. Estou aqui e espero te encontrar pessoalmente logo, logo, viajando por aí, não é mesmo? Te espero por aqui, te espero por aqui. Tá bom, um beijo. Muito obrigada. Tá bom? Um beijo. Um monte de beijos a todos. Obrigado você, Bruno. Beijo. Tchau, gente. E aí, gostou do conteúdo? Então se inscreve no canal, clica no sininho pra ativar as notificações e me segue também no Instagram, que lá tem bastante coisa legal. Tchau.